E aí, fala grandinho do canal, beleza? Meu nome é Richard e você está no canal de Timculto, galera, estamos aqui continuando essa série de Resident Evil 2 Remake, onde no último episódio eu não lembro muito o que eu fiz, mas se você quiser saber, você vai pro último vídeo, né? E é isso aí. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui, o que eu fiz, porque eu não prestei muita atenção. Ah, eu peguei essas coisas aqui, né? Tá, beleza, tá, beleza. Eu meio que sei onde eu tenho que ir agora. É pra cá. E é isso aí. Galera, me perdoem pelo meu áudio estar baixo, tá? Deve ser normal por enquanto. Vai pra trás, vai pra trás. Cai no chão, vai. O que aconteceu, mano? Vocês escutaram? Polvura amarela. Beleza, pega também. Vocês escutaram isso? Toma! Deixa minha faca com ele, vai. Corre. Eu não vou gastar munição com esse otário, mano. Tô ligado que é pra cá. Pô, mano. Eu tenho certeza que era pra cá. Ah, não. Eu já fiz. Eu cortei com vergalhão já o negócio. Não é pra cá, não. Gastei minha faca à toa. Sai, zombie. Corre. Beleza. Galera, pra vocês dá a impressão de lag, e eu não entendo... Eu não entendo o porquê. Mas pra vocês, na gravação, parece que tá com lag. E de vez em quando dá umas congeladas. Eu não entendo por que acontece isso na gravação. Mas pra mim aqui tá solto. Posso jurar pra vocês. Até porque eu não jogo o jogo com lag. Então se tivesse totalmente travado, eu não ia gravar. Mas é isso aí. Tem um maluquinha ali no fundo, ali, ó. Eu tenho um spray, né? Eu tô sem vida. Nada que eu deva me preocupar muito. Só o fato de eu poder morrer. Ih, eu não fechei, mano. Ah, falou, zumbi. Falou, mano. Vai, 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 vai. Nossa, eu... Ah, não, mano. Para. Vai. Eu vou morrer nessa parte. Você tá de brincadeira, né, velho? Eu não vim pra cá ainda, vim? Acho que não. Não lembro. Tem alguma coisa pra cá? Tem. Eu não lembro se eu vim pra cá, se eu não vim. Mas já vão abrindo, já. Ah, se eu precisar dar tiro, eu dou tiro, que se dane. Vou botar com isso aqui. Deixar eu com o coração. Aqui. Abriu. Aqui. Grande atordoamento. Beleza. Como é que tá a minha vida? Tem cuidado. Erva. Beleza. Locker Room. Cap. Tá, temos um código ali. Esses caras... Não, eu já passei aqui, já. Acho que eu já passei aqui, é. Eu tô um pouco perdido, diga-se de passagem. Painel com numeração. Temos o número de portas aqui, ó. Beleza. Qual que é o número daquela porta ali? Um, zero, dois. Um, zero... Qual é o dois? Não tem. Não tem dois. Um, zero, nove. Um, zero, nove. Não! Nove. Enter. Missão de pistola, isso é bom. Deixa eu já pegar, já. Ah, abriu lá no fundo, mano. Vai ter algum zumbi lá, não vai? Ah, que a faca, ó. Oh! Um, zero, nove é ali, não é lá no fundo. Deixa eu digitar um, zero, nove pra ver de novo. Ué. O que que aconteceu aqui, mano? Entendi. Aqui, ó. As duas são, um, zero, nove. Ah, tem bastante munição, isso é bom. Mas vem aí. Um, zero, seis. O que que tem ali? Tem alguma coisinha ali. Eu quero essa aqui, mano. É um, zero, nove. É um, três. Tá borrado. Pô, mano. Ah, não tem três. Preciso colocar o botão. Deixa eu testar esses outros aqui pra ver. Ah, legal. Galera, eu vou ficar um tempinho aqui, tá? Eu não vou mandar o editor cortar. Se vocês quiserem, pulem o vídeo pra frente. Ah, rolo de filme. Deixa aí, vai, mano. Depois eu volto e pego. Exame de um... Cartão. Aqui eu não quero abrir. Aqui eu quero. Dois, zero, três. É uma bolsa que, se não me engano, aumenta o tamanho da minha mochila. Isso é bom. Ah, não tem dois. Ah, deixa aí, vai, mano. Deixa essas coisas aí. Terminal. Tecla sobre o estadinho. A gente tava ensinando a fazer isso, mas eu já, né, manjei e fiz antes. Ainda bem que eu consegui abandonar os zumbis. Ah, tô ligado que lugar é esse. Eu já vim pra cá, não vim? Já, se não me engano, tem um... É, é o negócio do Leon ali, ó. Do... Não tem nada que eu precise aqui, né? Beleza, mais munição. Tô lotado de munição, isso é bom. Agora vamos voltar. Deixa aquele zumbi ali. Enquanto ele não fizer mal pra mim, eu não vou fazer mal pra ele. E aí todo mundo fica feliz. O que eu tenho? Eu tenho uma nivela. E livros. Só que nas minhas notas eu não falo nada, né? Não tem foto nem nada, ó. Pode ser porque eu não tenha pegado nada. Eu vou voltar pra cá onde tava lotado de zumbis, se não tiver nenhum zumbi aqui. O problema é que ali agora vai... Nossa, mano, vai tá lotado. Ah, pera um pouquinho, eu sei o que eu vou fazer. Stairs. Ah, foi... Eu lembro daqui. Eu vim pra cá sim, é que eu não passei naquela porta, mas eu lembro. Se não me engano, aqui foi onde... É, eu coloquei até a tábua, ó. O zumbi caiu aqui e me matou, não foi? É ele ali, ó. Ele não me viu. Desgraçado, mano. O negócio de rolo de filme tá aqui também. Eu não vou guardar isso aqui, não. Ó, tá dizendo que o Corta Vergalhão já fez o trabalho dele. Eu não vou, né, largar ele aqui. Eu tenho a leve impressão de que ainda eu vou usar e o jogo tá me enganando. Pólvora. Se eu combinar com essa polvora amarela, faz munição pra Magnum. Tá, chave... O que que é isso aqui, mano? Bom. Spray. Vou deixar essas coisas aqui. Salvar o game. Galera, eu sei que, inclusive, foi o... O... O leque tá fazendo as thumbs pra mim. Que me falou que é bom fazer vídeos com menos de 20 minutos. Só que o problema é que se eu fizer isso com esse jogo, no jogo não vai render. Falou. Eu travei na bosta da... Mano. Nossa, velho. Quase que eu morri. Tinha um policial aqui, não tinha? Ai, ai, ai. Agora sim deu lag. Ela levantou. Quero que se dane, mano. Não, não, não. Não quero que se dane. Tem uma válvula aqui. Ih, ele tá subindo. Fica aí. Beleza. Nossa, agora deu uma travada ali atrás, eu vi. Senti agora, inclusive. Eu aviso quando dá as travadas mesmo. Quando não é no vídeo, né? Ou o YouTube tá bugando meus vídeos. Ah, mano. Aqui eu vou ter que gastar a bala, com certeza. Ou não. Não tem nada pra me pegar. Ah. Eu ia passar correndo com tudo. Rolo de filme. Depois eu vou voltar lá e ver qual que... Não, pera um pouquinho. É pólvora rolo de filme. Tem nada aqui. Beleza. Volta. Cês viram o que é aquilo ali, galera? É o leak. Até aqui tem essa merda. Eu vou voltar lá e vou ver... Eu vou combinar os negócios, fazer munição. O leak tem nesse jogo também. Beleza, bom saber. É bom saber que tem dois zumbis aqui, né? Pera um pouco. Ou se eu vou gastar umas balas, mano? Tira uma testa, hein? Ó. Não morreu, mas eu vou... Deixar assim por enquanto. Porque se por um acaso eu não deixar assim... Eu vou gastar muita bala nisso aqui. Eu não tô afim. Eu esqueci de falar pra vocês... Mas eu dei uma jogadinha assim, tá gravando? Pra me fazer um pouquinho de progresso. E eu descobri o código disso aqui. É esse aqui, ó. Só que eu não fiz. Eu deixei pra fazer em vídeo. Porque eu não sei que, né? Magnum. Não tenho magnum, mas já tá bom. Eu descobri algumas coisinhas por fora. E eu não fiz nada. Entendeu? Mas eu andei pra descobrir. Porque se não fazer tudo em vídeo também... Eu vou ficar uma eternidade aqui. Talvez eu comece a fazer em live essas coisas superfluas. Como é que joga granada? Que eu não entendi. Pera um pouquinho. Eu não prestei atenção nos comandos. Contro... Tá, mano. Controles. Definir comandos. Arma secundária. Trocar munição. Agora eu me lasquei porque eu não vi como é que faz no teclado. Ah, eu exposto. Beleza. Até aí tudo bem. É uma tecla boa. Galera, eu tenho a leve impressão de que os leaks vão sair daqui. Mas pra cá não tem nada que eu lembro. Eu vim pra cá uma vez. Aqui não tem nada. Eu vim pra cá uma vez e... E não tinha nada pra lá. E agora o leak apareceu ali atrás. Eu tenho a leve impressão de que eles vão começar a aparecer por todo lugar agora. Então... Eu vou tomar um pouco mais de cuidado. O que eu vou fazer aqui, né? E é isso. Bom, que eu tenho muita munição, né? Ah, mano. Eu não matei, querido. Putz. Ah, galera. Eu falei que ela não tinha morrido. Eu sabia disso. Pera aí. Vira aí, querida. Putz. Não morreu de novo. Mas beleza. Fica aí. Aí, esse morreu. Um tiro só. Essa que tem que ser, mano. Fica aí, fio. Eles não quebram essas madeiras, se eu não me engano, viu? Mas enfim. Tinha um rolo de filme. Um rolo de filme. Uma pol... Uma polvora pra eu fazer munição aqui, ó. E eu não vou fazer. Por que, Richard? Se eu guardar isso aqui, quando eu precisar de munição, eu vou poder fazer. Entendeu? Ele não tá morrendo já? Nem percebi. O que que aconteceu aqui? Nossa, mano. Eu tô morto. Pera aí. Eu acho que eu vou usar um spray. Eu tenho spray aqui. Guardado? Tenho. Vou usar esse spray e vou guardar, ó. Beleza. Vambora. Vamos ver o que que vai dar, né? Agora eu não posso ir correndo. Porque se o leak tiver aqui, galera... O leak é o seguinte. Pelo menos no Resident Evil 5 era assim. Eles não te escutam. Quer dizer, eles não te veem. Mas eles te escutam. Então você tem que ir na maior, né? Suavinha. Pra cá, eu tô ligado que não tem nada. Mas eu vou ir mesmo assim, só pra... O problema aqui, galera, é que tá lotado zumbi. Eu não tô afim de gastar bala. Uma chave de coração ali que eu não tenho. Isso aqui... Locker room. Provavelmente é o código de alguma coisa. Olha só. Aparelho eletrônico? Examinar. Detonador sem bateria. Ah, é o detonador do negócio lá, galera. Do... Da C4. Ó, tá vendo? Mas não tem nada aqui, mano. Volta. Eu vou voltar lá pro saguão principal. Só tem um zumbi aqui. Inclusive, pode muito ter alguma coisa ali. Que eu não sei. Ó. Mano, se tiver alguma coisa ali, velho, eu vou ficar tão puto. Só dá uma olhada nessas notas bugadas aqui. Se não tem... Porque isso são só explicações, né? É. Eu preciso achar a bateria agora. Beleza. Progresso sendo feito. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque, né... Porque eu já fiz progresso demais pra um vídeo só. Beleza. Galera, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Eu vale o vídeo positivamente. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito e clique no sininho pra não perder nenhuma merda que chama de vídeo, certo? Então é isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Até mais. Tchau. E aí E aí Obrigado.